Oi galera, Oi galera 10h55 Pra cá Nada Tô aqui no meio da mata Quem tá aqui mais eu aqui ó Fumacinha O cachorro ainda tá tirando batida viu O cheiro tá bom que ele não largou Se ele passar voltando ali Eu vejo Se ele passar voltando ali Daquela resta maior pra lá Eu também vejo Esse cara foi beber água E foi beber água longe Tem um lote de cana lá do outro lado Só é cana Como vocês viram ali no terminal da mata A cana pra cá todinha Tá em pé Cuida pra cuidar